Ariano só não foi meu pai carnal, mas meu pai fez tudo, Ariano fez tudo por mim. Quando eu tinha entre 14 e 15 anos, e Ariano publicava um livrinho assim, pela imprensa universitária. E eu ia ler naquilo. Na primeira vez que eu comecei a escrever, Ariano arrumou meu primeiro emprego, Ariano me deu minha primeira publicação, Ariano me chamou para trabalhar com ele. Ariano só não foi meu pai, mas a gente trabalhava junto, todo o tempo, e ele gostava de mim porque achava que ele era doido. Eu também achava que ele era doido e estava tudo certo. Ele tinha uma história de um doido de relógio, de negócio do tempo, que ele falava muito no tempo. O doido tinha ódio, quem perguntasse a ele que horas são, ele ficava danado. Aí ele estava na rua passeando, aí o delegado, o novo delegado da cidade, chegou na cidade e foi tomar posse. Todo cheio de galardão, é ouro, é farda bonita e tal. Chegou lá e está tomando posse. Aí o prefeito, por ironito, disse, ó, chama aquele rapaz e pergunta que horas são. O prefeito chamou, disse, vem cá, que horas são aí? Ele disse, olha, em respeito à sua farda, eu não vou dizer, mas ninguém tem a ousadia nessa cidade de me perguntar que horas são. Mas como eu estou vendo que o senhor é autoridade, eu vou ter juízo e vou me fazer de juízo. Vou ficar aqui, não vou dizer o que eu penso. Aí ele disse assim, por que o senhor não diz as horas? Ele disse, eu não digo porque não tem ponteiro. Ele disse, se o relógio não tem ponteiro, e para que adianta? Ele disse, não adianta, mas também não atrasa. Ele disse, não adianta.